Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AgA Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BASTIDORES DA AGA 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube. YouTube? O que é o YouTube, moçada? Inventaram agora, hein? No YouTube, moçada! Tudo sobre caminhonetes e manutenção do mundo 4x4. Digas, manuseios, como utilizar, como... Enfim, moçada, conheça o nosso canal que você vai ver como ele é modéstia à parte, sensacional. Nós somos carismáticos. Pelo menos carismáticos a gente é o garoto que a gente é. Como bem disse o inscrito, o PIB, metade do PIB de simpatia do Mato Grosso está aqui na AgA Auto Mecânica, moçada. Moçada, olha essa SW4. Incrivelmente prata. 2010. Em estado de graça, moçada. É estado assim, o estado de conservação dela é estado de graça. Em estado de arte o nível de conservação dela. Foi comprada sabe aonde? Lá em Sorocaba. O Dimas! E aí, Dimas? Você sabe que no canal tem o Indiana Dimas, né? E o netão Jones. Pois é, moçada. Quando eu estou com o meu chapéu... Moçada, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Quando for carro de inscrito, o que você já deu o chapéu que o Jadilson Chaves me deu? Toda vez que vocês virem com o chapéu, é carro de inscrito. O que vocês acham dessa linguagem? Pode ser? Vamos lá, então. Moçada, aqui é o Miné de São Paulo. O pessoal conheceu o canal. Então fizeram umas viagens aqui pelo Mato Grosso e vieram aqui dar uma baba de águia. Dar um tapa na camionete. Vem algumas coisinhas, moçada. Vamos lá ver? Então vamos. Como eu falei para vocês, um SW4 2010. Uma das coisas que a gente já corrigiu. Flash Neg. O Flash Neg. Cadê o Flash Neg? O Flash Neg já corrigiu. Foi a coifa da alavanca do 4x4, moçada. Olha aqui. Olha essa coifinha aqui. Ela estava solta. Certo? Aí o escrito falou, o seu Josias. Josias e o Lucas. Falou assim, ah, não consigo encaixar. Falei, não, a gente tem que tirar o console central e colar por baixo, né? Que ela quebra por baixo. Defeito. A gente já tirou o console central, já colou a coifa e já está no lugar de volta. Aí a gente tirou o filtro de cabine. Certo? Vamos trocar o filtro de cabine e fazer uma higienização nesse ar-condicionado. O filtro de cabine está ali na bancada, moçada. Olha o filtro de cabine dela aqui, como que estava. Está vendo, moçada? Filtro de cabine, moçada. Então a gente fez aqui. Aí o Flash Neg também está mandando bala ali. Ele está trocando a correia motriz e trocando os rolamentos de acessórios da polia da correia da motriz. Vamos levantar o caminete do escrito aqui, moçada. Agora, do seu Josias e do Lucas. E vamos fazer um pente fino nela. Uma baba de águia. Vamos colocar, como vocês viram. Colou ali a coifa da alavanca da tração. Correia motriz. Rolamento das polias. Vamos ir em GSR-condicionado. Vamos dar um talento, moçada. Carro de inscrito, moçada. Aqui do BDA 4x4 de São Paulo. Moçada, vocês precisam ver que caminhonete conservada e bonita, moçada. Inteira, 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 inteira. Realmente, moçada. Estão viajando. 100%, moçada. Sensacional, moçada. Olha só. Que caminhonete, moçada. O BDA de Norte é seu, moçada. Nessas horas, eu lembro do Cic, seu moçada. Ele me perguntou assim, Netão. E quando você tiver um milhão de inscritos? Pois é, moçada. Lembra que eu falei que toda vez que tivesse carro de inscritos, seria o vídeo de sabadão? Pois é. É carro de inscritos, mas eu não tenho como ser de sabadão, porque dessa semana já tem vídeo de inscritos. Da semana que vem já tem vídeo de inscrito. A não ser que eu deixe para a próxima semana. Mas aí fica longe. Enfim. Eu vou ver se vai ser vídeo de sabadão. Se for vídeo de sabadão, lá no final do vídeo eu informo. Beleza, moçada? Que aí eu vou colocar as perguntas no sabadão. Dessa semana já tem. E da outra semana vem já tem um vídeo, um carro de inscrito. Essa aqui seria, tipo, daqui dois sábados, essa caminhonete seria o vídeo de sabadão dela. Combinado? Então o Flashneck está ali fazendo esses pequenos detalhes, moçada. A gente vai terminar a parte ali da correia. Vamos erguer ela, engraxar. Dar uma olhada no freio que ele falou para dar uma olhada no desgaste da sapata. Enfim, eu queria mostrar para vocês a curva ali que estava solta, moçada. Mas aí já chegou gente para falar comigo ali e o Flashneck já fez o serviço e já está agarrado na orelha. Beleza, moçada? Então é isso aí. Moçada, sensacional, né? VDA, sensacional. VDA 4x4. Conhecendo pessoas, gente fina, moçada. No Brasil inteiro, graças a Deus. Vamos lá. Daqui a pouco a gente continua mostrando para vocês Essa SW4, incrivelmente prateada. Ó, moçada, nesse SW4 do nosso inscrito a gente tirou o filtro fora, moçada. Olha o diesel. Como está sujo. Olha o filtro, moçada. Aquilo que eu expliquei para vocês um dia. Olha esse filtro de combustível, como que está. Olha a sujeira ali dentro do alojamento, moçada. Está muito sujo. Está muito sujo. Pode lavar para o Snake. Protocolo Águia na troca do filtro de ar. Aqui no carro do seu Josias, do Lucas, a gente vai trocar aqui, ó. Lavamos o alojamento do filtro de ar. Está vendo? Tampa está ali. Milionário já está aqui. O senhor Hilux. Já terminou aquela Hilux que já estava na orelha. Já estava ajudando o Flash Neg aqui. O filtro de combustível foi trocado. Certo? Olha o filtro de ar, como é que estava também, moçada. Também estava saturado. Olha aí. Jesus. Muito bem. A gente vai fazer o que agora? A gente vai... A gente combinou com eles aqui o seguinte. Eles vão para frente aqui e vão andar mais uns 500 quilômetros. 400, 500 quilômetros. Segunda-feira estão de volta. Na volta, a gente vai tirar o tanque para lavar. Eles vão lá, volta e descem para São Paulo com o tanque limpinho. Beleza? Então vai ser um vídeo gravado em duas partes. Uma parte hoje, uma parte na próxima semana que eles vierem. Combinado, moçada? Então é isso aí. Estamos aqui agora já. Foi colocado o filtro de cabine. Colocando o filtro de ar. Vai ser tocado só os filtros, né, Lucas? Só os filtros. Hoje, né? Muitos são dois. Vamos fazer essa troca de filtro. Eles estão desconfiando que estava saturado e estava mesmo. Então vamos fazer uma troca de filtro hoje. Aí depois nós vamos continuar esse serviço semana que vem. Combinado? Mas vamos aqui terminar. Olha lá o filtro de ar novo. Olha aí. Olha a diferencinha. Mostra aí, bilionário. Olha aí, moçada. O filtro protocolo águia é esse pretão aí, ó. Semelhante e original. É isso aí. Milionário garrado na orelha, moçada. O senhor Hilux. O senhor Josias aqui conversando com o Flash Neg. Ali o Lucas. Fala aí, Lucas. Beleza, cara? Beleza. O serviço aqui é bom, hein? Já tomei um cafezinho ali. E é bom o café também? Não, rapaz. Café é o melhor do mundo. Pelo menos é o melhor que eu tomei até agora. Ei, moçada. Esse café da águia eu vou falar para vocês, hein? Sensacional. Aí, moçada. Seu Josias conversando com o milionário. O Lucas ali conversando com o Flash Neg. E a SW4 aqui, moçada. Olha que caminhonete. Moçada, essa caminhonete aqui foi comprada em Sorocaba, certo? E é espetacularmente original. Olha o estado dessa caminhonete, moçada. Vocês lembram-se daquele amortecedor que eu já falei para vocês que a gente não instala aqui na Águia Automecânica? Lembra dele, moçada? Olha ele aí. Pois é. Vocês estão vendo que ele não é velho, né? Olha ele aí. Vazando. Que beleza. Pois é, moçada. Eu não estou dizendo que esse amortecedor é ruim, nem que é bom. Eu estou mostrando que ele está vazando. E eu estou falando que a gente não usa aqui na Águia Automecânica, moçada. Olha só, moçada, essa caminhonete. Os lacres de fábrica aqui ainda, ó. Olha só. Selo aqui do controle de qualidade. Aqui estava escrito a etiqueta do óleo, LSD. Olha quanto que essa caminhonete é inteira, moçada. Moçada, sensacional. Olha o cardan. O cardan ainda tem a etiqueta aqui, ó. Olha só, moçada. Toyota. Foi feito esse cardan no dia 23 do quadro de 2010. 37 110 0K071. Dana da Argentina, Divisões de Cardanes. Olha ali, moçada. A etiqueta do cardan. Tem 11 anos aqui grudada nesse cardan, moçada. 11 anos. Que beleza, moçada. Que caminhonete. Olha aí. Eu fico muito satisfeito, moçada, quando eu vejo uma Hilux com 11 anos de idade nesse nível de originalidade. Hilux que eu digo, né, moçada. A família Hilux, né. SW4, Hilux é da família, né. 100%, moçada. A caminhonete está espetacular. Pessoal, quando o pessoal sempre me liga e fala assim, né. Então, tem caminhonete para vender aí, moçada. O lugar de comprar caminhonete é interior de São Paulo, Sorocaba ou no sul do país, tá. Aí você acha essas pérolas aqui, ó. Você acha esses diamantes. Isso aqui é joia rara, moçada. Joia rara. Aí é caminhonete de homem sério. Como diz o inscrito, a caminhonete é de homem casado. E linda, né, moçada. A SW4 é linda. Então, moçada, a gente está fazendo um pente fino nela. Olha que legal, moçada. Olha aqui. O Sr. Josias conversando com o milionário ali. O Lucas conversando com o Frechneg aqui. A esposa do Sr. Josias e a filha conversando com a Nilde ali, ó. Moçada, aqui é a família BDA 4x4, moçada. Olha lá. Todo mundo, o pessoal conversando ali, conversando aqui e conversando aqui. E o Chonetão aqui filmando, o Netão Jones filmando a caminhonete, moçada. Sensacional, moçada. Realmente, moçada. Uma das grandes ideias da minha vida foi esse canal no YouTube, hein. Uma das grandes ideias foi esse canal no YouTube, moçada. Olha, pessoas do Brasil inteiro e pessoas assim de uma postura, moçada. Uma postura exemplar. Pessoas que você conversa com pensamento positivo, com pensamentos não só positivos, como benignos. Aqueles pensamentos de nobreza, da correção. Coisa linda, moçada. Coisa linda, beleza? É isso aí. Então, vamos fazer esse pente fino aqui. Como eu falei pra vocês, vou gravar essa primeira parte hoje. Eles vão passar aqui pra limpar o tanque. E aí, quando limpar o tanque, a gente grava a segunda parte do vídeo, beleza? Combinado. Moçada, algumas coisas da Toyota a gente não consegue explicar. Tá vendo? Olha essa campana, moçada. Ela tem todas as características que é original de fábrica. Até aquele lacre aqui que tem o papel ali de apoio, tá original. Quer ver, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, moçada. Tá vendo esse papel de apoio aqui, ó? Bem aqui, ó. Ó, tá vendo que ele foi rompido agora? Original de fábrica, moçada. A campana, claro, tem que trocar, tá muito fina. Sapata tá muito fina, tá vendo? Mas, essa caminhonete tem 250 mil quilômetros rodados. Tem 250 mil quilômetros rodados. E as sapatas e campana traseiras estão com características que são originais de fábrica. Olha aí, moçada. Impressionante, moçada. A Toyota, a gente pode falar o que quiser, mas a Toyota tem algumas coisas no quesito durabilidade que não tem explicação. Ah, eu não acredito. Moçada, eu tô mostrando pra vocês aqui. Vai levantar, Rogério? Faz favor. Ele vai levantar. Moçada, olha essa campana. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a campana aqui. Olha o papel aqui, ó. Olha o papel aqui. Olha aqui. Esse papel aqui, ó. Esse filme aqui. Ele só vem de fábrica. Esse aqui só vem quando eu vou montar essa campana na fábrica. Não vem depois. Olha aí, moçada. Tá aqui ainda. Tô mostrando pra vocês. E aqui o vestígio. Do papel aqui, ó. O filme aqui, ó. Vocês tão vendo? Ó o laque da fábrica aqui, ó. Amarelo. Verde. Moçada, essa sapata de freio da SW4, do seu Josias, tem toda a característica que é original de fábrica com 250 mil quilômetros. Impressionante. Claro. Chegou, não tem mais nada, ó. Menos de um milímetro aqui de fibra. Mas isso, digamos, é o que menos importa agora, né, moçada? Porque vamos tirar, vamos falar a verdade. 250 mil com a sapata a rodar. Esse filme aqui, ó. Vou mostrar novamente o filme. E eu tenho certeza que o Dimas vai falar uma coisa. Olha aí. Esse filme, moçada. É de fábrica. Impressionante, né? Impressionante. O tal da dona Toyota, moçada. Olha aí. Poxa vida, moçada. Que caminhonete é essa, cara? É, cápsula do tempo, essa caminhonete. Netão, é original, moçada? Eu diria, eu poderia afirmar com 90% de chance que é original esse sistema de feio de traseiro. O original de fábrica. Beleza? 11 anos e 250 mil quilômetros depois a gente vai trocar aqui na águia. Combinado? Vamos botar dois montadores caiavas ali também na traseira, moçada. Certo? Olha aqui, ó. Já vamos botar os caiavos, moçada. Tira aí pra nós aí. Aí, moçada. Mostrou o traseiro do DSW-4. O pessoal já perguntou pra mim se é igual da Hilux. Não é. Porque da Hilux é o olhar tanto embaixo quanto em cima, tá vendo? DSW-4 não. DSW-4 é uma agulha. Embaixo é o olhar. Combinado? E, moçada, olha esse aqui. Made in Japan. Made in Japan. China. 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 Beleza? Vamos colocar o morcedor caiava na SW-4 aqui no escrito. Caiava made in Japan, moçada. 100%, né? 100%. E ela tá ligada. Estamos fazendo uma higienização do ar-condicionado. Lembra que eu falei pra vocês um dia, já tem vídeo do canal aí? Pois então. Olha lá. Fazendo a higienização. Beleza, moçada? Que vocês sentissem o cheiro que fica a isso aí. E claro, né moçada. Protocolo AIG aqui na troca da sapata, né? Não podemos trocar de uma maneira diferente. Não podemos trocar de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Não chora não Não ia falar que não é não porque é Beleza? Então é isso aí moçada Três traseiro pronto Agora vamos trocar os amortecedores Trocando o amortecedor agora moçada Milionário Fresh Neg A gente coloca nosso telescópio hidráulico auxiliar de sustentação para serviços elevados O famoso estrupício, ele segura o estrupício, ele segura o estrupício e a gente pode trocar o amortecedor, tá vendo aí? Gostou do nome científico da ferramenta moçada? Aí o pessoal fala esses nomes científicos nos vídeos moçada, chega a ser pedante esse tipo de nome científico, olha lá, amortecedor Moçada tem uma coisa que o caia aba tem, é que ele é padrão original, o formato do amortecedor é no padrão original, você pode ver que é bem diferente, olha lá, tem essa cinturinha aqui em cima, aqui embaixo e a cinturinha aqui em cima, tá vendo? E o nosso ilustríssimo outro aqui, ó, não tem, ó, você tá vendo? Então é assim, ele é bem semelhante à arquitetura do original, beleza? Então é isso aí, olha lá, fazendo a troca dos amortecedores moçada, que serviço top gun isso, hein? Serviço top gun! Aí moçada, como não podia deixar de ser, protocolo águia, graxa azul no cardan, olha aí moçada, esse milionário, serviço top gun é esse, hein moçada? Olha lá, que serviço top gun! Olha lá, engraxando o cardan, beleza? É isso aí! E o Oscar para o melhor filme é apresentado para... Como bem disse o Sidney Porte agora na entrega do Oscar, Oscar Best Picture is going to... Eagle backstage, Eagle 424, Sidney Porte, muito grosso! Moçada, estamos gravando a segunda parte daquele vídeo da SW4. No primeiro dia eles estavam aqui, na sexta semana passada, eles estavam aqui e a gente fez a primeira parte do vídeo que vocês acompanharam, trocando campana, amortecedores e aquela revisão que vocês acompanharam, certo? Troca de filtros, aí a gente combinou de fazer o que? De trocar... Ah, vocês viram na primeira parte o fio de combustível sujo, certo? Muito bem! Isso trouxeram para a gente fazer a limpeza do tanque. Olha o milionário lavando os caninhos. Olha o tanque, moçada! Já lavou o tanque, já montou aqui, está prontinho para voltar para a caminhonete. Solta aqui o SW4, pessoal de São Paulo, moçada do BDA. Moçada, olha que coisa! Nessa viagem para o sítio, que eles fizeram aqui para os familiares aqui no Mato Grosso, esse aqui, moçada, é o cabo do ABS, está vendo? Essa peça aqui, o cabo do ABS, olha. O cachorro não comeu aqui, olha. Dá uma olhada aí. Ele tentou emendar lá e... Enfim. O cachorro comeu o cabo, moçada. E não é a primeira vez, moçada, que isso acontece. Não é a primeira vez. O... Não é a primeira vez com eles, é a primeira vez. Aqui na oficina, diversas vezes, eu diria dezenas de vezes, as pessoas chegam aqui e falam, ó, meu carro desliguei na garagem, fui dar partida, a luz do ABS está acesa e ficou acesa. E quando a gente vai ver a luz do ABS, é o rompido com o mordido de cachorro. Eu não sei o que essa borracha tem, que é atrativa. Atrai o faro dos cachorros, eles vão lá e mastigam essa borracha. Sempre o sensor do ABS. Sempre, 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 sempre. Impressionante. Curioso, né? Curioso. Então, a caminhonete está aqui. Agora vamos terminar o serviço, moçada. Ela estava com 250 mil, lembra? Agora está com 251,419. Se eu não me engano, 250 mil era isso, né? Fez a viagem, voltou, vamos limpar o tanque. Caminhonete, como eu falei para vocês, moçada, 100%, caminhonete inteira. Nota 10, né? Nota 10. Caminhonete pessoal de São Paulo, do canal, inscritos do canal. E já perguntaram, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Falei, não, o vídeo de vocês, eu nem terminei ainda, né? Que eu estou gravando a segunda parte agora. E a segunda e final, vou juntar tudo que a gente está fazendo aqui para gravar. Entendeu? Então, agora vamos terminar o vídeo. Agora eu vou terminar o vídeo aqui agora, terminar. E assim que eu botar no ar, vou mandar o link para eles assistirem. Beleza, moçada? Foi aquilo que eu comentei com vocês. Moçada, todo mundo que traz a caminhonete aqui quer assistir o vídeo do carro. É, eu quero ver minha caminhonete no canal. Então, temos que fazer os vídeos. Beleza, moçada? Agarrado na orelha. O Mr. Hilux colocando toda a sua capacidade em ação, moçada. Olha lá. Ele está dando um talento. Olha aqui, moçada. Olha a habilidade dele. Com ferro de solda na mão. Olha lá, moçada. Soldando o fio, ó. Famosa solda de estanho. Vou mostrar aqui, moçada. Acabei na sua frente, melhor. Para se atrapalhar aí, moçada. Tudo enxergar nada. Olha pela câmera. Fica ali, moçada. Olha lá. Olha, moçada. Soldando o cabo lá que o cachorro mordeu. Beleza, moçada? É isso. Vamos tentar fazer. Netão, não tem o cabo, não. Não tem o cabo. Não tem o cabo de exposição hoje. E o cliente já achou lá em São Paulo. Vai trocar lá. Porque ele está indo para lá. Ele troca lá. A gente vai tentar soldar aqui. Para apagar a luz. E aí, fica. Já resolve. Beleza, moçada? Então, vamos lá, então. Música Música Beleza, moçada. Música Beleza, Jão. Tamo junto. Bicada no like, hein? Aí, moçada. E assim, encerramos mais um vídeo. Ou melhor, mais um serviço de inscrito do BDA 4x4. Seu João, o Lucas, a família estava aí. E aproveitou e fez uma revisão aqui na Agnes SW4. Você viu que caminhonete impecável. Fala a verdade. 250 mil. Sapato original. Coisa de Toyota, né, moçada? Coisa de Toyota. E assim, com esse clima altíssimo astral. Seu canal Classe A, nós encerramos mais um vídeo Classe A. E para ficar, e para Classe A permanecer, vai o vídeo Classe A das Gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura? Então não se esquece de dar o seu like. Se inscrever no canal Atacalci. Dá-lhe as notificações. Aquele abraço. Com o coração. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.